Fala galera, aqui é Paulo Queiroz É um vídeo aqui sobre fusível do Eletro 6 Os 3 de 3 são os mesmos, né? É um fusível maior Passei por um problema agora esses dias Queimou o fusível E o primeiro detalhe que você for comprar A empresa vai pedir pra você medir, né? Seu fusível O que eu tô medindo, ó Ele dá 3 centímetros E passa um pouquinho ali, ó Dois pontinhos, entendeu? Quase 3 centímetros Só que ele é um pouco maior 3 centímetros e passa ali dois pontinhos ainda Entendeu? Esse é o primeiro detalhe, a medida dele Segundo é aqui, ó Vocês podem ver aqui essa numeraçãozinha que tá na ponta Aqui tá falando 250 volts, né? Aqui que eu tô conseguindo ver Deixa eu tentar ver Essa parte aqui é 250 volts Que tá falando A outra também Ela é muito importante, né? Aqui vocês podem ver O nome aqui Deixa eu ver aqui a medida Aí aqui tá aqui Aqui tá falando 3, né? 3 traço 10 3 3, aí tem uma barra 10 amperes Entendeu? 3 barra 10 amperes Achei alguns fusíveis Achei alguns fusíveis com essa mesma amperagem, né? 3 barra 10 amperes Só que os fusíveis que eu comprei são menores E a diferença do tamanho deles Ela é bem... Mais ou menos essa ponta aqui É metade da ponta Aí quando você bota no norte Quando você bota no norte Você não... O norte, a mola dele Ela não é grande, né? Então não liga o norte Entendeu? Então tá aí, galera Passar a medida certa, né? Ele deu um pouquinho maior que 3 centímetros Né? E as especificações lá dele 3 barra 10 amperes Se for comprar um simi lá Porque esse da norte Ele é com retardo, né? Tem... Ó, veja só O bichinho de dentro dele aí O fio, ele é bem grosso Parece uma molinha